Música Moras Ispa no Diareia continua resista às e às Centro Saúde Comoro. Chefe Centro Saúde Comoro Emília Yati de Souza informa se iniciou fulano março e agora Centro Saúde Comoro resiste moras ispa colet no diareia as. Emília declara moras ispa não é causa que se reira, mas a comunidade barra que lhe ocorre usando máscara. Também profissionais de saúde não são as suas comunidades que cumprem regras de prevenção que não usando máscara. Moras agora não é uma inspeção respiratória. Música A gente não tem nada, não tem nada, não tem nada. A gente não tem nada, não tem nada, não tem nada.